MISERICÓRDIA Sejam todos bem-vindos novamente a este Momento da Misericórdia. E eu gostaria de partilhar com vocês uma realidade muito antiga também, faz parte da identidade católica. Nós temos uma espiritualidade, uma maneira de viver os moldes de Jesus. Fomos adquirindo com Ele mesmo uma maneira de se comportar, uma maneira de reagir com os fatos da vida, até mesmo com os problemas. E claro que a misericórdia entra no cerne dessa identidade cristológica. E aí nós nos encontramos com uma realidade catequética, uma coisa que a gente aprende lá desde criança, as obras da misericórdia. Claro que neste ano jubilar da misericórdia, nós temos que rever, trazer novamente isso à tona e colocar, claro, em prática. As obras da misericórdia como ações caridosas para auxílio, para ajuda ao próximo, tanto no âmbito corporal, nas necessidades materiais, como também ao campo espiritual, a assistência da pessoa em si, como uma pessoa que nos acompanha. E claro que aqui nós podemos trabalhar o campo do instruir, do aconselhar, do consolar, do confortar. Estão tudo obras de misericórdia. No mundo de hoje, onde as pessoas andam tão atribuladas, tão atarefadas, tão corridas, com agendas apertadas, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, parar e enxergar o outro. Parar e emprestar os ouvidos para que o outro ali desabafe, chore, até mesmo talvez reclame da vida, mas emprestar os ouvidos, a escuta, silenciar diante do outro. É uma obra de misericórdia. Dar essa instrução àqueles que estão no erro, ter paciência com aqueles que estão iniciando uma caminhada, estar, acompanhar o outro, são obras de misericórdia. E claro que devemos também estar atentos às necessidades materiais das pessoas. E por isso também enxergamos obras de misericórdia a dar de comer àqueles que têm fome, a dar abrigo àqueles que estão sem a sua casa, a vestir os que nada têm, a visitar os doentes, como é importante a visita aos enfermos. E eu percebo que muitas pessoas ainda não viveram a mística deste ato, desta obra de misericórdia, visitar os enfermos. É um desafio, sim, mas esse desafio gera frutos de bondade, de temperança, de paciência e tantos outros frutos do Espírito Santo. Uma coisa puxa a outra. É vivendo as obras da misericórdia que nós vamos cada vez mais seguir uma caminhada sólida de espiritualidade. E claro que não podemos esquecer daqueles também que estão encarcerados, daqueles também que estão presos. Por isso, pensando naqueles que estão presos, e não quero me deter apenas àqueles que estão nas algemas, àqueles que estão por detrás de grades. Sim, eles o nosso carinho especial, ele o nosso trabalho pastoral, mas também a todos aqueles que estão no conforto de suas casas, que estão empregados, que estão estudando, mas ao mesmo tempo se enxergam prisioneiros. Quero rezar com vocês o Salmo 106, versículo 46. E fez com que encontrasse a misericórdia junto a todos que mantinham cativos. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso ouça as nossas prensas. E a todos que se sentem neste momento angustiados, angustiados, aprisionados, num campo físico, ou no campo espiritual, emocional. Todos aqueles que estão em relacionamentos que não tem futuro, mas ao mesmo tempo não conseguem se livrar. Senhor, pela vossa misericórdia, dai-nos a vossa graça, dai-nos a vossa luz, dai-nos a libertação aos cativos, dai-nos a força e o amor que precisamos, para que, experimentando da vossa misericórdia, vivamos intensamente o vosso amor. Senhor, Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.